Aham, vamos nos separar. Você vai por cima, eu vou por baixo. Beleza. Uma alongadinha e vamos nessa. Ah, vocês querem brincar? Ah, essa é nova. Uou! Uou! Uma bola de neve. Aham, é fácil. Qual é? Me desafia. Ah, isso é que é estilo e presença. Aham, que ótimo. Você não é páreo pra mim. Eu treinei pra isso a minha vida toda. E eu não treinei pra nada e mesmo assim eu tô aqui na sua frente. Deve ser vergonhoso. Os meus anéis. Eu esperava mais de você. É inexperiente. Indisciplinado. E indigno. Esqueceu um. Impatível. 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 fazer o que os meus ancestrais não conseguiram. Restaurar o poder audacioso para a terra do meu povo. Poder audacioso? Eu não sei do que está falando. Você pegou o cara errado. Poder audacioso? Agora estou falando minha língua. Não se faça de bobo, aprendiz da Garralonga. Conheceu a Garralonga? A Garralonga e seu povo eram inimigos mortais da minha tribo, os Ektinas. Nós lutamos e morremos nas mãos deles, e agora você vai morrer nas minhas. Vem, entra aqui. Eu estou do seu lado. Desculpa, quem é você? Quer saber? Não importa. Tira a gente daqui. Vai logo, vai. Ele ficou com raiva. Eka, ele estava bem doido. Tchau, Vink. Não esquece de tomar a vacina, Eggman. Nossa, tudo bem. Eu só quero dizer que é uma honra finalmente conhecer você, Sonic. Tudo bem se eu te chamar de Sonic? Todo mundo me chama de Tails. Deve estar se perguntando por quê. Porque tem o inglês é cauda, e você tem duas. Isso mesmo. Eu devia imaginar que você ia sacar. Maneiro. E também, o que está acontecendo? O Robotnik voltou, e quem é o Clifford, o gigante monstro vermelho? Ah, é o Knuckles, o último dos Ektinas, e o guerreiro mais perigoso da galáxia. Ele é obcecado por achar a Esmeralda Mestre. Está falando sério? A Esmeralda Mestre é só uma historinha para dormir. Ele acredita que é real, e deve achar que você é a chave para encontrá-la. Espera aí, está vermelho. Me passa o volante. Ei, o que está fazendo? Vira o pé. Despistamos ele. Não despistamos. Não despistamos mesmo. Tive uma ideia. Confiei em mim? É claro que não. Eu acabei de te conhecer. Só deixou. O que está fazendo? Vai. Ah! 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 O seu bumbum virou um helicóptero? Um bumbum-cóptero? Ah! Só o Sonic e o Ouriço para pensar numa coisa dessas. O meu destino é proteger os meus amigos e a minha família. Agora me deu vontade de vomitar. E se quiser a Esmeralda, vai ter que passar por cima de mim. O Akidina não vai levar prisioneiros hoje. O Sonic tem coração? Mas será que tem espinhos para vencer? Eu não quero brigar com você, mas não está me dando muita escolha. Fácil demais. Agora vamos nessa. Por que não fica parado e morre com honra? Vou pensar no açúcar. Tá? Já pensei. E não vai rolar. Olá, belezinha. Você existe mesmo, né? Eu visei estado toda a minha vida. Pode se despedir, Ouriço. Knuckles, para. O Robotnik está roubando a Esmeralda. Que tipo de tolo você acha que eu sou? Olha lá! Minha. Espera! O acordo não foi esse! Oh! Pobre criatura ingênua. Não é culpa sua. O intelecto mais avançado teria percebido tudo a uma milha de distância. Ou um quilômetro e seiscentos. Mas eu confiei em você! Você era meu amigo! Me desculpa. Achei muito engraçado. Vou ensinar uma última lição para você. Sua verruga celestial abobalhada. Amigos, são abertos, sinceros e vulneráveis uns com os outros. Ou seja, x ao quadrado vezes a hipotenusa de y ao quadrado dividido pelo valor absoluto da amizade é igual a cocô! Ai, não. Que bom! Ai, não. Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! É! Legenda Adriana Zanotto